Obrigado pela sua visita. Que bom saber que você tem interesse no nosso produto. Fique atento a essa super novidade. Este é o CD promocional Sando e Júnior da carreira internacional. Ele é composto por 28 faixas. Contém entrevista em inglês e 6 chamadas para rádios em inglês, espanhol e português. Adquira essa novidade agora. Se tiver alguma dúvida é só perguntar. Obrigado e até logo.